Olá galerinha do canal 5, continuando o nosso passeio, agora a gente vai na Rio Star, a maior roda gigante da América Latina com suas 54 cabines, comportam mais de 300 pessoas ao mesmo tempo A Rio Star está localizada no Porto Maravilha, está aberta todos os dias, nos dias de semana funciona de 10 às 17h30 Sábado, domingos e feriados funciona de 10 às 18h Garanta já o seu ingresso e conheça as medidas preventivas para uma visita semelhante Valores para visitantes Online está R$ 59,00, na bilheteria está R$ 70,00 e meia entrada R$ 35,00 Valores para moradores do Rio Online está R$ 49,00, na bilheteria R$ 55,00 e meia entrada R$ 35,00 E aí 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 A cada saída das pessoas das cabines são higienizadas antes da próxima pessoa entrar E aí E aí E aí A Rio Star possui 88 metros de altura e rapidamente se botou o mais novo cartão postal aqui do Rio de Janeiro. Aqui de cima a gente deu uma vista linda do Rio de Janeiro. Nesse momento aqui a gente está vendo a ponte Rio-Niterói. Aqui também podemos ver o famoso relógio da Central do Brasil. Quase no ponto mais alto já podemos ver o Crescão Redentor, que é um dos pontos florescos aqui do Rio. E também podemos ver o Morro da Providência. Agora podemos ver o Pão de Açúcar, outro ponto turístico daqui do Rio. Agora estamos no ponto mais alto da Roda Gigante, exatamente a 88 metros de altura. Olha só! A Crescão Redentor Então é isso, galerinha. O nosso vídeo está ficando por aqui. O nosso passeio chegou ao fim. Se você não é inscrito, já se inscreve e ativa as notificações para o YouTube e notificar sempre que entrar vídeo novo. Deixa aqui embaixo e se inscreve no seu comentário. O que você está achando? Se vocês estão gostando e sugestões também no passeio para a gente fazer por aqui. Tá bom? Até a próxima semana. Tchau! 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 Tchau!